Fala galera Bem vindos a mais um puta vídeo Mal Glaucon pra vocês Meu nome é Glaucon E estamos aqui hoje para mais um puta vídeo Tudo bem com vocês galera? Bom, se você está aqui hoje vendo esse vídeo É porque você veio aprender a instalar a versão 5.9 completa com link direto Se você não quer instalar a versão 5.9 Então entra no meu canal e procura o vídeo adequado pra você Tá bom? Da versão adequada Eu tenho todas as versões aí que vocês procuram, beleza? Eu quero agradecer a todos os meus 1.532 inscritos Moleque, salve aí pra você Ele pediu um salve E por agradecer pelas sugestões que você deu lá pra mim fazer os vídeos do Rumo Estrelato E eu vou ver também o vídeo que você pediu sobre informações táticas Quem quiser também, deixa aí nos comentários, é um up, beleza? Que eu vou providenciar esse vídeo também Primeiramente, antes de começar esse puta tutorial da versão 5.9 Eu quero agradecer a duas pessoas Ao Brunão, né? Ao Bruno aí do canal Smithpatch Por ter compartilhado o link aí com a galera do canal dele Eu vi lá o link, eu sou inscrito no canal dele E aproveitei, peguei e trouxe aqui pro canal Que eu vi que muita gente tava pedindo Ele postou o link do Mega e também do Google Drive Infelizmente do Mega, o dono já tirou Não sei quem é o proprietário E do Google Drive é o Rodrigo Castro Então eu quero agradecer você também Valeu Rodrigo Castro Eu não sei nem quem é você Mas obrigado por ter compartilhado aí Com a galera do PES aí, 2017 Esses arquivos Bom galera, então vamos lá Vamos dar início a esse puta tutorial Bom, vocês vão precisar de algumas coisas Antes de começar a baixar os arquivos Vamos lá Vocês vão precisar de um pendrive Beleza galera, um pendrive comum aí Entre 4 e 16 GB 8 GB já seria suficiente Porque os arquivos estão pesando 1.7 GB Certo? Então são um pouquinho grandes Eu não sei se passa depois de extraído Então galera, pega um pendrive de 4 ou de 8 GB Para não ter erro Beleza? Vocês vão precisar, é claro Do Xbox 360 Não importa se é bloqueado ou desbloqueado Seja ele versão LT, RGH Tem muita gente que conseguiu E tem gente que não conseguiu Porém eu acredito que Vocês estão fazendo algo errado Quem não conseguiu E eu consegui ajudar muita gente Que não tinha conseguido Tanto nos vídeos aí Quanto na minha página do Facebook Também vão precisar de um computador Ou um notebook Para poder estar instalando o programa Horizon E poder estar mandando os arquivos do Horizon Para o pendrive Beleza? Vocês pegam o pendrive Formatem ele, tem que ser um pendrive vazio E pluguem ele no Xbox Para o Xbox configurar ele para vocês Certo? Depois que configurar Aí sim vamos para a parte do computador Bora lá! Vocês vão baixar o programa Horizon Ou Horizon, né? Para muitos aí O programa é esse aqui Ele já está aberto no meu computador E eu vou deixar o link também nos comentários Feito isso Vocês vão para o link Exclusivo aí De acordo com os pedidos É o link direto da versão do patch 5.9 Esse link ele foi compartilhado pelo Rodrigo Castro Aqui ó Esse link contém 18 arquivos Beleza galera? Adboard, Database, Day One As 3 DLCs O DP File O Edit Que são os dados editados Stadium Pack 1 Stadium Pack 2 Stadium Pack 3 Versão 4.1 5 5.6 57 Versão Faces 1 Faces 2 E versão Estadion Esses arquivos São todos os arquivos Daquela galera Que baixava do 1.0 4.0 4.1 5.0 5.1 E assim vai Até chegar no 5.9 Aqui já está tudo junto Vocês só precisam baixar esses arquivos Para funcionar o patch na versão 5.9 Beleza O link também está aí embaixo Nos comentários desse vídeo E também na página lá do Facebook Beleza galera? Bom galera Depois que vocês baixaram os 18 arquivos Vocês criem uma pasta E joguem os 18 arquivos Dentro dessa pasta Após os 18 arquivos Estiverem dentro dessa pasta Vocês vão criar mais 3 pastinhas Pasta 1 Pasta 2 E pasta 3 Isso aqui é para deixar mais fácil Para vocês entenderem A instalação do patch Na pasta 2 Vocês vão colocar os 3 DLCs A DLC 1.0 DLC 2.0 E DLC 3.0 São esses 3 arquivos aqui DLC 1.0 DLC 2.0 E DLC 3.0 Então esses 3 arquivos Vão para aquela pastinha 2 Número 2 E essa aqui Feito isso Nessa pasta aqui 3 DP file edit Vocês vão passar O DP file Isso aqui Ele é .bin As vezes Em alguns computadores Vai estar um símbolo De um icone Dependendo do instalador E aqui Edit 00000 Esse aqui é o edit Beleza galera? São os dados editados Então esses 2 arquivos Então esses 2 arquivos Vocês vão colocar Esses 2 arquivos aqui Vocês vão colocar Na pastinha De número 3 Aqui Eu já simulei aqui Coloquei o DP file list E o edit Voltou lá E o restante Dessa pasta Que tiver Ou seja Os outros 13 arquivos Vocês vão colocar Na pasta Número 1 Beleza galera? Vai ser Adboard The one Aquele As version Tudo mais Eu vou simular Só com 2 Só para vocês Entenderem Porque o passo Passo a passo Da pasta 1 É igual Para todos os 3 arquivos Bom Vamos lá então Passou todos os arquivos Distribuindo essas 3 pastinhas Agora vocês abrem o horizon Aqui ó Parte cinza galera Quando eu falo para arrastar É toda essa parte aqui ó Toda essa parte cinza Esquadradão aqui Beleza? Vamos lá então Vamos começar Vai lá na pastinha Bom galera Vocês vêm aqui na pasta Número 1 Onde está esses 3 arquivos Eu vou fazer uma simulação Apenas com 2 Certo? Mas Vai ter os 3 arquivos seus aqui Então seleciona todos Certo? Ou seleciona sim Ou segura Ctrl A Que ele seleciona tudo Que tiver na pasta Selecionou? Você vai clicar aqui Em um deles E vai arrastar tudo ó É para aparecer o número 13 Ali para vocês Beleza galera? Aqui são 13 Eu vou fazer só com 2 Para o vídeo ser mais rápido Vem aqui na parte cinza E joga Arrastou e jogou Ali ele vai aparecer o nome do arquivo Aqui ó Version Adboard Vocês vêm aqui ó Em Save to Device Dispositivo USB É no meu caso Apareceu sim Porque eu já tenho esse arquivo Então eu vou pôr Yes Mas aí nos seus Não vai aparecer isso aqui E vai começar A passar Ele vai começar a passar por aqui Ó Isso está lá Ele vai começar a ficar verdinho Ou senão vocês Vem aqui ó Na setinha do Horizon E aqui embaixo Vai ter o progresso Está vendo? Quando ele chegar no fim É porque concluiu Aí vai aparecer uma mensagem Para vocês Está quase concluindo aqui Concluiu ó Vai aparecer uma mensagem Vocês dão ok Certo? Ó Minimiza É Fecha aqui o Device Explorer Aí Então a versão Adboard Já foi Então vocês podem fechar Esse arquivo Está vendo? Close Clica uma vez só Fechou e vai vir Um arquivo de baixo Versão Day One Agora Day One É Mesma coisa Para todos os três arquivos Save to Device Dispositivo USB E ele vai começar a passar Já foi Ó Está aqui ó O progresso dele Igual aqui ó Se repete aqui ó Podem ver que Ali onde está o Horizon Ali a aba do Horizon Está carregando também Chegou no final Vai aparecer aquela mensagem aqui Vocês vão dar ok E fecha e pula para o próximo E faz a mesma coisa Save to Device Espera carregar E save to Device Save to Device Sempre fechando o arquivo Que vocês acabaram de passar E save to Device No de baixo Até acabar Faz isso com os treze arquivos Beleza galera? Está finalizando Ó Finalizou Ele sempre vai aparecer Uma mensagenzinha Foi aqui ó Suceful Transferido para o pendrive E o arquivo Vocês vão ok E vão fazer isso nos treze É Esse aqui é o décimo terceiro Vamos supor Fechou Acabaram os treze arquivos Aqui Ficou limpo Beleza Agora vamos para o segundo passo Volta na pastinha Voltou lá naquelas três pastinhas Então agora Vamos para a pasta número dois Galera Pastinha número dois Pasta número dois É o seguinte DLC Todo mundo precisa instalar? Não Não é todo mundo Que vai precisar fazer Esse passo da pastinha número dois Quem tem internet O acesso a internet Pelo Xbox Tem que ter live Também viu galera Tem que ter pelo menos o cadastro Da live Não precisa ter Ter a live Paga No momento Mas tem que ter pelo menos Feito o cadastro Na live Aí Você que fez Tem acesso E fez a atualização Do PES 2017 Lá Aqueles pacotes de dados Lá em configurações E o seu jogo Já está aparecendo Pacote de dados 3.0 Então você não precisa Fazer esse passo Da pasta número dois Você já vai pular Para a pasta número três Beleza? É Então vamos lá Vamos supor que você Não tem internet Você Não consegue Baixar Fazer a atualização Dos pacotes de dados Não tem problema Você vem aqui DLCs Vai ter as três DLCs aqui Eu não vou explicar Aqui sobre DLCs Porque tem um vídeo Para isso Essa aqui É uma DLC U Provavelmente As três DLCs Vão ser iguais Da pastinha lá Vem as três Essa aqui É a 1.0 Versão U Mesma coisa Galera Vocês vão selecionar As três Certo? Dá um CTRL A Aqui Vai selecionar As três E faz a mesma coisa Arrasta lá No Horizon No Horizon Certo? Ó Arrastou para o Horizon Solta aqui As três Pronto Aí vocês vão instalar Igualzinho É Fizeram com os outros arquivos Aqui ele vai liberar Vai ter que estar Public Profile Não mexe Não mexe aqui em Manage Nem em Change Deixa assim ó Public Profile E faz a mesma coisa Ó Data Pack 1.0 Lembrando Tem que ter as três Data Packs Não pode colocar Só a 3.0 Tem que ter a 1 A 2 E a 3 É Vem aqui em Save to Device Dispositivo USB Se aparecer alguma coisa Vocês apertam sim Se não Vocês Apenas esperam E dão um Ok Bom Após aparecer aquela mensagem Vocês Terem dado ok Feito isso Para as três DLCs As DLCs Vão estar certas Então vocês podem fechar E vem agora Para a parte final Do patch É Da instalação Lembra que Era a versão U Das DLCs As três Tem que ser U Então O DPFile Que você vai usar Também é U Caso vocês Tenham baixado Pela internet Eu tenho aí um vídeo Que mostra como faz Para você descobrir Qual é o DPFile certo Mas Vocês veem o vídeo aí E vão aprender Vão saber como faz Então Instalamos lá DLCs As três U Então no DPFile Também vai ser O versão U Que vocês vão pegar Esse aqui é o DPFile U Então vocês pegam ele E arrasta lá Para o Horizon Mesma coisa Faz o Save to Device Dispositivo USB E dá Yes Aí caso você já Caso apareça Essa mensagem Aí vai aparecer A mensagem de Concluiu Vocês vão dar Ok Zinho aqui E aí Fechou E aí vem Para o último passo Galera Vem aqui Para a pastinha Número 3 E faltou só o Edit O Edit Tem um pequeno detalhe Que vocês vão ter que fazer Mas antes disso Vamos lá Arrasta ele aqui Pro Horizon É Vai aparecer aqui Provavelmente No de vocês Vai estar Public Aqui Version O que vai acontecer Vocês vão clicar aqui Em Change Vai estar aparecendo No Profiles For onde Mas é para aparecer O perfil de vocês Aqui Ou aqui Se vocês já tiverem Feito alguma vez O passo a passo Para passar o seu perfil Para o Para o Horizon Então não precisa mais É só voltar o perfil Lá para o Xbox Eu vou ensinar vocês A fazerem Passarem o perfil Para vocês então Que querem aí Passar o perfil Para o pendrive Super simples Vamos lá na guia Ó Coloca o pendrive Aí no videogame Beleza Vamos lá em Configurações Sistema Armazenamento Vem aqui em Disco rígido Que é o HD De vocês Perfis Aqui vai estar Todos os perfis De vocês Seleciona aqui O perfil Que você usa Para jogar No caso Esse aqui É o meu E coloca Mover Não põe Excluir Galera Senão vai embora Mover Sair Sim E aí vocês Mandam aqui Dispositivo USB Que vai mandar Para o seu pendrive Ele vai sair Vai mandar Para o pendrive Depois ele entra De novo Só que agora O perfil não está mais aqui Porque está no pendrive Feito isso Vocês podem ir lá No Horizon Configura lá E passa o edit Do jeito que eu vou Ensinar aí Depois que vocês Fizerem isso Vocês vêm aqui De novo Só que agora Na vez de vir Disco rígido Vocês vão em Dispositivo USB Vêm aqui Em perfis Aqui E move De volta Para o disco Removível Disco rígido Que é no caso HD Aí vai sair E entrou de novo E está lá No disco rígido De novo Está lá Beleza galera Esse é o passo a passo Para passar o perfil Para o pendrive E ele poder reconhecer Lá no Horizon Beleza Passou o perfil Para o Xbox Do jeito que eu ensinei Vocês agora Está aqui Com o arquivinho Do Edit Vocês vão vir aqui E change Deixa o perfil Seus Selecionado No arquivo Tem que estar O seu nome Aqui Do perfil Que vocês usam Para jogar o PES E aí sim Vocês veem Save to Device Dispositivo USB E dá Yes Lembrando que O Edit Melhor Galera É o meu Está no puta canal No site Lá Nas transferências Tem Certo No vídeo de transferências Tem E eu vou deixar Aqui embaixo O mais atualizado Já tem o Neymar No PSG Galera Para vocês verem Como está atualizado O brasileirão inteiro Está atualizado Galera Finalizou Vocês pegam O meu Edit Usa aí Passou o meu Edit Para cá Desse jeito que eu ensinei Finalizou Se vocês estão usando No pendrive Beleza Caso vocês queiram usar No Xbox Vocês Passam para o HD Do Xbox Que é o disco removível E é só usar normal Galera Qualquer dúvida Vem aí nos comentários Comenta lá no No Facebook Na página Beleza É isso aí galera Mas está rodando de boinha Bom galera No meu está aqui Iniciando Só para confirmar Aqui está a versão 1.04.01 Não está aparecendo Mas é 1.04.01 Pacote de dados 3.0 Bom galera Vamos ali Só para mostrar um pouquinho Premier League Com todos os Emblemas aí Corretos Ligue 1 aqui Da França PSG Já tem o Neymar A última transferência Mais badalada Seratim Da Liga Italiana Juventus Escudo Corrigido Já o Milian Com as suas transferências Liga holandesa Ali Aqui a liga espanhola Deu Lufio Já no Barça Real Madrid E aí faltam algumas transferências Ainda para me arrumar Liga da Turquia Aqui e tudo mais Bundesliga aqui Bayern de Munique Aqui para vocês Borussia Dortmund E mais os outros Da Alemanha Campeonato Brasileiro Com os 4 times Já que subiram Devidamente Com suas Transferências Transferências Feitas Marcos Guilherme Ali já O Última transferência Ali que foi O Hernanes Campeonato Argentino Boca Jornal Independente Ó Aqui Libertadores Times da Libertadores Ó Internacional Tá aqui Tudo certinho Aqui as Seleções Ó E aqui Time clássicos Galera Ó Pra quem Queria Aí Tá mostrando Aqui algumas Faces Pra vocês Ó Puyol Che Rinho Tá meio Ruim a A imagem Minha Aqui Da filmagem Ó O Kahn Pra quem Lembra Dele Vamos ver Aqui Ó Os craques Aí Ó Beck Rio Zidane Chevchenko Aí Pra quem Jogava Muito Com ele Van Stilroy Aqui Aqui no World Classics Que é mais Os Brasileiros Né Pelé Aí Ó Rivaldo Van Der Sar Ronaldinho Gaúcho Ronaldo Riquelme Tá bem Completinho Beleza Paul Nedved Que jogava Muito Crespo Nosso lateral Aí Roberto Carlos Mais Alguns Aí Cafu Lateral Também Fudido Bom Galera É isso Aí Então Espero Que tenham Gostado Do Pet Vou Mostrar Pra vocês Também As Chuteiras Ó Ao todo Aqui Ó Tem Diferença Tem Aqui Não tem Ah Tem Uma Pequena Diferença Galera Embaixo Delas Então São Aqui Ao todo Não Vou Mostrar Todas Porque Senão Vai Um Tempo Mas Ó Sem Chuteiras Beleza Galera Sem Chuteiras Eu acho Que dá Pra Escolher Legal Aproveitar Aqui Mostrar Alguns Uniformes Alguns Times Tem Os Uniformes Clássicos Aqui Acho Que Real Madrid Tem Eu Não sei Se o Milan Tem Também E Aqui Pra Finalizar O Todo São 41 Estádios Ó Cup No Não Vou Falar Pra Vocês Lerem Vai Lendo Aí Galera Lembrando Galera Que o estádio Do Corinthians Não tem Nessa Versão 5.9 Se Vocês Quiserem Que Funcione Tem Que Fazer Aquele Esquema Do Do Vídeo Que eu Postei Pra Vocês Beleza Galera Já Tá Aí Não Tem Também Estádio Do Palmeiras Os Caras Tiraram É É Isso Galera Espero Que tenham Gostado Do Vídeo Tentei Fazer O Mais Explicado Possível Mais Completo Possível Pra Vocês Pra Estar Agradando A Todos Vocês Bom Galera Agradeço Por Vocês Terem Assistido O Vídeo Quem Gostou Curte Compartilha Deixa Aquele Like E se Inscreve No Canal Se Não É Inscrito Ainda Beleza Galera Fique Com Deus Tchau Tchau É O Puta Canal